Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da Terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Legenda Adriana Zanotto A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, abra as vossas bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 16, iremos apenas ler a parte B. Eu louvo a Deus, pastor Henrique Reani, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, pastor Reuel e a todos da minha retaguarda. Está escrito apenas a parte B do versículo de número 16, apenas a parte B. Aonde quer que fores, eu irei. Onde tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Meus queridos e amados irmãos, a narrativa bíblica que ora acabamos de ler, traz a nós uma poderosa revelação da parte de Deus. O livro de Ruth é um livro que nos deixa surpresos porque foi um livro de muitas perdas, mas também foi um livro de muitas vitórias. Noemi significa encantadora. Noemi significa encantadora. Mesmo esta pessoa com o significado de encantadora, que encantou a muitos, teve grandes percas na sua vida, na sua família. Noemi, a história de Noemi começa quando ela abandona, juntamente com Elimeleque, juntamente com seus dois filhos Malon e Quilion. Ela abandona Belém. Belém significa casa do pão. E ela abandona a casa do pão para querer aventurar. Abandonando a casa do pão, ela abandona seus familiares. Ela abandona pessoas que amavam a ela. Ela abandona pessoas que chamavam a ela de encantadora. Oh glória a Deus. E por isso, ela vai pagar um preço. Porque nós não podemos abandonar aquelas pessoas que nós amamos. Muito menos a casa do pão. Mesmo ela abandonando, Deus vai trazer ela de volta para a casa do pão. Só que vai acontecer algumas situações na vida desta mulher que marcaram a sua vida, que marcaram a sua família, que marcaram a sua alma. A Bíblia vai relatar que ela perde o seu marido, oh glória. Ela perde os seus dois filhos, Malon e Quilion. Aqui ela fica sem chão. Observem, por favor. Aqui ela fica sem chão, desorientada, porque perderam toda a sua casa, porque perderam toda a sua família. Ela está sem saber o que fazer. Mas agora, no presente momento, Deus vai levantar uma mulher chamada Ruth. Aleluia. Esta mulher, ela vai ser ajudadora. Ruth significa amiga. Aquela que tem visão. Ela vai enxergar na vida de Ruth, na vida de Noemi, o que ela não enxergou. Noemi não enxergava mais a vitória. Noemi pensava que a história dela tinha terminado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Noemi estava sem chão, desanimada. Mas a amiga, aquela que tem visão, ela vai abrir a boca e vai fazer uma aliança com aquela mulher. E a aliança que ela fez foi algo que mudou a vida de Noemi. Ela abre a boca e começa a dizer. Aonde tu fores, eu irei. Olhe para mim por gentileza. Aonde tu fores, eu irei. Noemi pensava que não tinha mais jeito. Noemi pensava que estava tudo acabado. Mas essa que tem visão está dizendo. Aonde tu fores, eu irei. O que significa isso, pastor? Era como se Ruth tivesse abrido a boca e dito para ela. Tu ainda tem uma direção na sua vida. Aonde tu fores, eu irei. Se você não entendeu, alguém que entrou aqui desanimada, cabisbaixa, porque perdeu algumas coisas. Mas as percas vão te ensinar que há uma direção de vitória te esperando. Oh glória, entenderam? Há uma direção que vai te caminhar para a terra do pão. Aonde tu fores, eu irei. Ruth está dizendo. Tu tens um caminho. Tu tens uma direção. E a direção é andar. Na caminho e na presença do Deus que te escolheu, Noemi. Ela começa a dizer também. Oh Noemi, eu sei que tu estás aí acabada. Mas eu quero dizer. Que aonde tu pousares, pousarei eu também. Esta palavra pousar significa descansar. E a pessoa que descansa. A única coisa que faz você descansar é a presença de Deus. Êxodo capítulo 33. Quando Moisés subiu ao monte. Ele ficou preocupado quando Deus disse. Mandarei um anjo para fazer vocês chegarem na terra prometida. E ali ele abre a boca e diz. Senhor, eu não sairei daqui. Se não for com a tua presença. Oh glória a Deus. Eu tenho certeza. Que a presença vai fazer você descansar nesta noite. Levante a tua mão direita. Que eu tenho a palavra de Deus para você. Você que está desorientada. Deus está dizendo. A minha presença vai fazer você descansar nesta terra. Aonde tu pousares, pousarei eu. Oh Noemi. Tu estás pensando que está tudo acabado. Mas eu vim aqui para te dizer que eu tenho visão. Eu quero te ensinar. Eu quero te lembrar. De que povo tu és o teu. Qual é o teu povo? Ela abre a boca e diz. O teu povo será o meu povo. Olhe para mim. O teu povo será o meu povo. Pega na mãozinha do teu irmão, por gentileza. E diga para ele. O teu povo é o meu povo. Diga, diga. O teu povo é o meu povo. Diga para ele. O teu povo é um povo vitorioso. Noemi. Urapacai. E livrará a serguinúbia. Estou falando de um povo, Noemi. Estou te lembrando qual é a tua identidade, Noemi. Tu se esqueceu da tua identidade. Mas eu vim aqui para te dizer, Noemi. Eu tenho visão. E a minha visão me mostra. Que tu tens um povo. Que povo é esse? Aquele que Deus abriu o mar vermelho. E o povo passou o enxuto. Oh glória ao nome do Cordeiro. Que povo é esse? Aquele que está escrito ali. No livro de Levítico. O povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar, orar. Eu ouvirei. E salvarei. Aquele povo que no deserto. Oh glória a Deus. Uma nuvem estava sobre eles. E uma coluna de fogo atrás. E eles iam marchando para a terra. Queimando a leite e mel. O povo, Noemi. Eu quero te dizer que tu tens aquele povo. Que cresceu as sandálias nos pés. Deus manda dizer para alguém aqui. Não se preocupe com nada. Deus está na tua família. Deus está na tua casa. Tu pertence a um povo. Que vai habitar no céu. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Cadê esse povo? O povo escolhido. Sacerdócio real. Nação santa. Orabara subidé. O teu Deus, Noemi. Será o meu Deus. Eu quero terminar aqui. Você se esqueceu do Deus que tu serve. Deus quer falar com alguém aqui. Você esqueceu a tua identidade. Você pertence a um povo. Que tem uma promessa em morar no céu. Ei. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Para te dizer que tu tem ainda a direção. Recebe aí. Oh glória a Deus. Que você vai descansar na presença do eterno. Recebe aí. Que tu representa um povo. E povo significa aqui identidade. E que tu serve a um Deus que é tudo. Pode sim. Eu estou falando que o Deus. Que me escolheu. Que te escolheu. Ele vai te pegar debaixo. E coloca aí em cima. É. Aquele Deus que tem poder. Para dizer aleluia. Ao morto levanta-te. E o morto tem que levantar. O Deus que pode. E faz milagre acontecer. Esse é teu Deus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Só quem serve este Deus. Glorifica a Ele. Não é para o pregador não. É para Deus que te escolheu. É para Deus que. Olhe. Eu estou sentindo algo aqui. Deus vai levantar pessoas. Do pó da cinza. Pessoas que estão aqui desanimadas. Pessoas aqui que estão entristecidas. Pessoas que entraram aqui cabisbaixa. Deus está dizendo. Tu tem direção. Tu tem descanso. Vai descansar. Pedro. Vai descansar. Jacó. Oh Deus. Enquanto. O teu irmão quer te matar. Vai descansar. O teu Deus irmão. Está falando contigo hoje. Oh Noemi. Ainda não é o fim. Eu quero orar por você. Fique de pé. Só um minuto. Eu quero declarar. Que Deus vai agir na tua vida. Que Deus vai agir no teu ministério. Que Deus vai alabar, chorabacandarai. Levante a tua mão. Cadê o Deus? Cadê o povo? Que serve ao Deus. Que pode fazer milagre. Abre a boca. Abre a boca. Recebe em nome de Jesus. A vitória na tua vida. A vitória no teu ministério. A vitória na tua chamada. O milagre é teu. Se tu quer. Pega na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus. Eu, apóstolo Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então, venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências. Venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína. Eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim o ministro do Evangelho. Para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta. A unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas. Que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então, venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz. A igreja vem, vem!